Bom, vou falar um pouquinho da minha história, dessa questão de trabalho. Na época que a Lívia foi diagnosticada, ela também era um bebezinho, tinha 12 meses. Mas como eu já tinha uma outra filha, eu tinha alguém que me ajudava em casa, já de confiança. Então, eu trabalhava fora. O que eu fiz? Eu trabalhava em duas faculdades e no consultório ainda. Então, eu optei por ficar, não trabalhar mais em consultório e ficar apenas em uma universidade, porque era mais perto de casa. Então, o que eu fiz? Eu tenho uma questão emocional, que é muito... Meu marido fala que se Deus me livre de eu parar de trabalhar, então eu vou começar a arrumar cabelo em casca de ovo. Saí catão desse cabelo na casca de ovo. E aqui, Dominique caiu, voltou. Pronto, voltou, Dominique. Voltei. E aí, eu consegui, eu diminuí a minha carga de trabalho para conseguir manter, para conseguir ficar meio expediente. E nesse meio expediente, ter alguém que fosse olhando a Lívia e eu mantinha contato e orientando ela. Mas ela não fazia aplicação de insulina. Então, naquele período, na hora do lanche, eu tratava de arrumar um lanche que eu não tivesse que fazer aplicação de insulina. Eu não sabia, naquela época, que o nome era low carb, desses lanchinhos. Depois, eu fui ensinando. A moça que tomava conta, ela foi aprendendo a fazer aplicação. E aí, eu consegui introduzir carboidratos nesse horário. E ficou mais tranquilo de lidar, porque não dependia exclusivamente de mim. Eu só fazia orientações por telefone. Porque ela era muito pequena. Então, eu me mantive trabalhando, mas reduzi. Mas, como eu falei, eu tinha alguém que eu confiava. Então, a Isabela está aqui perguntando nos comentários o seguinte. Precisar, eu preciso. Mas, não vejo como, porque eu não tenho rede de apoio. E a criança só tem... Dois anos. Dois anos. E aí, realmente, aí fica complicado. Porque, quando é muito pequenininho assim, é complicado para você delegar. Nem todo mundo se sente seguro para pegar um rojão desse com você. Eu também teria medo de aplicar insulina no bebezinho de um ano, de dois anos, de outra pessoa. Então, realmente, é o tipo da coisa que não é tão fácil de lidar, realmente. Numa situação dessa, às vezes, é necessário você repensar essa questão do trabalho, dar um tempo, diminuir, ou se diminuir para tentar trabalhar em casa, criar uma opção em casa. Hoje, o lado bom da pandemia foi trazer essa opção de home office. Em algumas situações, você pode até conversar com o trabalho, se tem opção de você poder ficar em casa fazendo uma coisa diferente, de repente, do que você fazia antes, para poder tentar fazer o home office. E você, Carol? Bem, quando o Rafa foi diagnosticado, também com 12 meses, eu sou servidora pública, concursada, e eu trabalho no Tribunal de Justiça do IBF. E, graças a Deus, lá é meio período. Então, isso me ajudou demais. Já me ajudava, né? Eu tenho um filho mais velho, o Ricardo, que tem nove anos. Então, sempre eu tive a manhã para me cuidar e cuidar deles também. E, quando ele foi diagnosticado, uma colega do tribunal foi lá no hospital e falou assim para mim, ela foi um anjo, na verdade, né? Ela foi, me deu super apoio. E ela falou, olha, Carol, você vai precisar tirar, pede para tirar uma licença, né? Porque a gente tem direito a tirar uma licença para tratar de saúde, né? De filho ou marido, uma licença, acho que até três meses. Enfim, eu tirei dois meses de licença. Mas, quando ela falou aquilo, eu achei, assim, impensável. Porque eu, assim, eu sou meio caxias. Eu sempre fui trabalhar. Nunca na vida faltava por qualquer coisa. E, além disso, eu sempre inventei história. Eu tinha junto com o tribunal, eu decorava festa com uma amiga minha. Então, assim, às vezes, meus finais de semana eram muita ralação mesmo, assim, de vir à noite decorando. Era bem cansativo. Acho que eu era louca. Mas, enfim. Aí, naquele momento, quando a alianca falou assim, Carol, acho que você vai ter que tirar uma licença. Aí eu, não, licença? Aí eu falei, nossa, que exagero. Mas como assim? Eu, inocente. Aí eu pensei, não, sei lá, vou sair do hospital, está tudo certo, vou ficar aqui um tempinho, mas depois eu vou voltar a trabalhar. E aí, quando ela falou isso, eu fiquei achando aquilo, assim, será, será, será. E quando eu comecei a rotina do hospital, porque ela foi lá no primeiro dia, eu percebi, caramba, licença de dois meses, nada. Eu acho que eu vou ter que pedir demissão. Eu não vou conseguir voltar a trabalhar nunca mais. Porque a gente fica com muito medo. A gente fica com muito medo, ainda mais quando é um bebezinho, né? Então, quem está aqui e tem criança muito pequenininha, é muito complicado, porque a criança não sabe falar, ela não sabe se expressar, né? Hoje em dia, o Rafael já tem sete anos, eu já vejo que é outra vida, né? O fato da criança ter um pouquinho mais de, de, né, de independência, isso ajuda demais. Então, assim, quem tem filho pequenininho, com diabetes, é uma esperança, tá, gente? Assim, as coisas vão melhorando, porque eles vão, e eles são, eles aprendem muito rápido, então você vai tendo ali um novo aliado. Mas aí, fiquei esses dois meses em casa, imaginando que eu, como que eu ia fazer na minha vida para voltar. E, então, assim, né? Eu acho que o momento do diagnóstico é o momento que a gente tem que, que se reorganizar em vários aspectos. Acho que todo mundo passa por isso, né? É um momento, assim, um momento muito intenso na nossa vida de definir prioridades, de traçar novos planos, de, né? Então, é um momento ali bem crítico. Naquela época, eu pensei, eu não posso mais decorar festa, porque eu me envolvia muito, assim, ai, a festa era da Bela Adormecida. Menina, eu pensava, eu não era só no dia, eu ficava meses antes, tudo que eu via, eu pensava na Bela Adormecida, eu pensava na abóbora, e eu estava dormindo, eu pensava que eu ia fazer um enfeitinho, nananã. Então, eu era uma viagem, era uma coisa que eu dedicava muito tempo na minha cabeça. e eu pensei, cara, eu não tenho tempo de pensar em nada mais, eu só tentei de anotar no meu caderninho, tentar entender que eu venci a medo desse menino de manhã, de madrugada. Aí, falei com a minha amiga, ó, sem chance, não dá, a gente decorou uma última festa, não tem mais espaço na minha vida para decorar. Naquela época, foi sofrido para mim, porque eu gostava, assim, era uma espécie de hobby, né? Não era a minha fonte de renda. Pelo contrário, eu acho que eu mais trabalhava para trabalhar, do que eu contrário, mas eu fui sofrido. Então, assim, né, o que eu quero dizer é que a gente, como a Melina também, abriu mão ali também, né, da cozinha dela, a gente sofre esses rompimentos, digamos assim, com coisas que a gente já vinha fazendo. Então, larguei de mão na loja de decorar, fiquei dois meses aprendendo o máximo de coisas que eu conseguia, organizando a minha casa, foi muito importante para mim. Foi importante voltar também, eu acho que aquilo me fez muito bem, né, como a Dominique falou, eu sempre trabalhei, sempre tive a minha independência, então, eu senti a falta, né, do meu dia a dia, de me arrumar, de ir para o trabalho, de estar envolvida em outro assunto que não fosse só diabetes, porque a gente começa a virar, a gente só fala disso, né, começa a virar até uma chata. Você respira diabetes, tudo é diabetes, já falou, então, assim, você chegar num outro ambiente que você tem que pensar outras coisas, né, interagir com pessoas diferentes, isso também ajuda a gente, porque a gente não pode esquecer ali, né, que você ainda tem uma vida, né, você não é só a mãe de uma criança que tem diabetes, você tem seu emprego, você tem que cuidar da sua saúde, então, eu acho que isso ajuda a você tentar normalizar a vida. Muitas mães, quando conversam comigo, falam assim, mas eu vou conseguir voltar a trabalhar, eu vou conseguir deixar meu filho, eu falo, olha, no primeiro momento, a gente tem a impressão que a gente não vai conseguir largar eles para mais nada. Mas, cada um ao seu tempo, né, lógico, mas a gente já tem que aprender a largar, quando eu falo, né, até a questão da escola, tudo isso são passos que a gente tem que ir se desvencilhando deles também, para eles irem tendo a independência deles. E, para os pequenininhos, é o momento realmente, por exemplo, o Rafael ia matriculado na escola, ele já estava pré-matriculado. O que eu fiz? Voltei atrás, porque eu, na hora, eu falei, não, eu não tenho condição de mandar um bebê com diabetes, que não sabe nem falar, eu sempre pensava, se ele tiver uma hipoglicemia. Então, eu adiei esses planos, eu tinha uma pessoa que me ajudava, me ajuda até hoje, e ela é a pessoa, assim, é um que sabe aplicar insulina no Rafa, caso seja preciso, então, eu já fui ensinando para ela e, assim, retomei o meu trabalho, né, mas eu tive um apoio também, abri mão de uma outra parte da minha carreira de decoradora, digamos assim, mas agora eu já arrumei outra coisa, né, porque agora eu já estou estudando nutrição, agora eu já... Não, 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 não dá spoiler, não dá spoiler, que agora essa é uma outra coisa que eu queria chamar vocês. Ah, mas vamos deixar a Andressa falar, então, sobre como foi com ela, e depois você passa para essa outra coisa aí. Vai lá, vai lá, Andressa. Então, quando a Alice tinha um ano e meio, eu voltei a trabalhar, não durou muito, porque a minha rede de apoio já estava prejudicada, que, no caso, era a minha mãe, né, minha mãe tem depressão há muitos anos, ela e meu pai sempre ficaram com o Renato, eu trabalho desde os 16... Para quem não sabe, eu fui mãe aos 15 anos do Renato, tá? Fui mãe na adolescência, só que... Vou pedir já que ninguém me julgue, gente, para frente até nisso daí, né? Que absurdo! Então, vou pedir por gentileza que ninguém me julgue, porque as coisas, infelizmente, acontecem, e tem como tem que ser. Sou uma pessoa super responsável, eu sempre cuidei do meu filho. Então, assim que ele fez um ano e meio também, o que eu fiz? Vou trabalhar, trabalhar onde der, trabalhar, estudar. Meus pais me ajudavam, meu marido trabalhava, eu estou com o Rogério desde os meus 14 anos. Então, a gente sempre trabalhou e tinha ajuda do meu pai e da minha mãe, aposentados, né? Meu pai trabalhava às vezes. Então, sempre tive essa rede de apoio. Um ano antes da Alice nascer, meu pai faleceu, e minha mãe, que já tinha depressão, piorou. Quando a Alice nasceu, deu uma melhorada, porque um bebê sempre traz um ânimo, uma alegria e tudo mais, né? E ela me ajudou muito, ela me ajudava muito, mas quando ela tinha um ano e meio, eu voltei a trabalhar, mas começou a não dar certo. E, assim, eu entrei no emprego e eu ficava mais preocupada com o Renato e a Alice, com a minha mãe, porque o Renato ia para a escola de manhã, tudo bem? Tranquilo. Mas e a Alice, que era uma bebê? Eu sempre ficava pensando muito nisso. E aí, eu tive a oportunidade de sair para poder, até pela necessidade, de ficar com os dois. E fiquei. E aí, quando eu falei, assim, ano que vem, eu volto a trabalhar, a Alice vai para a escola, né? Então, eu vou conseguir voltar a trabalhar. Em janeiro, uma semana antes da Alice ir para a escola, antes dela começar, teve o diagnóstico de diabetes. E aí, eu falei, não vou mais trabalhar. Não, agora eu não vou procurar emprego, não adianta. Antes disso, eu trabalhava em e-commerce, então, não era um trabalho que eu pudesse fazer de casa, não tinha como fazer home office. Trabalhava só resolvendo BO. E eu saí do emprego, nesse tempo, Alice teve o diagnóstico, eu falei, eu não vou mais procurar emprego, vou ficar com ela. E aí, eu acho que entra a realidade de muitas mães, que é, tem a necessidade de trabalhar, só que você tem que listar as prioridades, né? Não tem rede de apoio, minha rede de apoio acabou, minha mãe hoje, ela não tem... A minha mãe está... Ainda tem depressão, mas ela, assim, ela está aqui, ela conversa com a gente, mas ela fala, eu não tenho condições de olhar nem por 10 minutos, então, eu não posso também forçar uma situação, porque ela seria a minha única pessoa de rede de apoio, que a gente é parede com parede, né? Não era parede com parede. Então, eu não tive, assim, em nenhum momento eu tive uma pessoa que falou assim, não, eu vou te ajudar, matricula ela na escola, que se acontecer qualquer coisa, eu posso ir buscar. Então, quem ficou na responsabilidade de trabalhar fora foi o Rogério, que é o meu marido, e eu fiquei com as crianças em casa e estou até hoje, né? Trabalho muito, inclusive, em casa, cuidando de Renato, cuidando de Alice, e agora, agora eu acredito que seja o momento que eu vou voltar ao mercado de trabalho. Alice vai para a escola ano que vem, já estamos super adaptados, eu tive muito tempo para estudar. Tenho agora um pouco mais assim, tem uma pessoa que está disponível para qualquer socorro, sabe? Tenho uma pessoa, porque é muito difícil, porque assim, Alice teve o diagnóstico com três anos, ela era uma bebê. Ela era uma bebê. Então, se até no começo eu tinha muito medo de aplicar insulina nela, eu tremia para aplicar insulina nela, imagina qualquer outra pessoa deixando qualquer outra pessoa. Então, assim, não dava, não dava. Mesmo que eu quisesse, não dava para eu sair e deixar a Alice na mão de qualquer pessoa ou falar, não, eu vou mandar para a escola e eles vão ter que aprender, porque eu vou enfiar a guela abaixo neles que eles têm que me ajudar. Eu nunca pensei assim. Então, nesse primeiro ano eu fui até a escola e falei, ela tem diabetes, eu acabei de descobrir e eu não quero mandar. A diretora falou, então não manda. Não mandei. Quando chegou o momento dela ir para a escola, que eu falei, agora vamos ver como fica as coisas, vai para a pandemia. E aí, mais uma vez, não tinha como, porque o meu ponto de apoio ali seria um pouquinho a escola, que a criança está lá e tudo mais. Agora, quase três anos depois, Alice de bomba, meu psicológico, muito melhor, porque isso conta muito, não adianta eu ir trabalhar e ficar com o pensamento igual eu ficava antes nos dois aqui em casa, não adianta, gente, a gente não rende no trabalho. Aí, o que acontece? Você se estressa no trabalho e aí você se prejudica. Então, não adianta. Agora que a gente começou a conversar, eu e o Rogério, sobre a minha volta. Até porque não é nunca uma decisão sozinha quando a gente é casada, né? Não sei de pais separados com diabetes como lidam com isso, mas na minha, dentro da minha realidade, a gente sempre conversa, né? Somos um casal, então as decisões são tomadas juntas. e agora que eu começo a pensar em voltar a trabalhar em paz, em paz, essa é a palavra, porque eu não ia ter pais se eu tivesse procurado antes, se eu tivesse necessitado antes, porque a rede de apoio é muito importante. Não adiantaria eu ir e não ter uma pessoa assim, para eu ligar e falar assim, aconteceu isso e a pessoa correr, porque eu não tinha, não tenho mesmo, né? Sogra trabalha, meu irmão trabalha, minha cunhada trabalha, tipo, a gente é tudo muito pertinho, mas todo mundo trabalha super longe, tipo, meu irmão e minha cunhada, 30 quilômetros de distância de casa, então, não tem como, é longe pra caramba, querida, a minha cunhada, ela é enfermeira, inclusive, quando eu descobri o diabetes, eu falei, ah, eu tô tranquila, minha cunhada é enfermeira, mas, tipo, trabalha muito longe, então, eu, eu, naquele momento, mistei minhas prioridades, minha prioridade foi Alice, beleza, pesa um lado, pesa o lado financeiro, por 10 meses, Alice não usou sensor, eu recebia tudo pelo SUS, insulina, tira, tudo, outra coisa também que pesava muito, eu pensava, vou achar um home office, Alice passava pelo SUS, num hospital de referência, eu saia de casa 7 horas da manhã, eu chegava 2 horas da tarde, eu acredito que seja a realidade de muitas mães, eu acredito que muitas passem por isso, tinha exame, não pode fazer o exame fora do hospital de referência, tem que ir, saia 6 horas da manhã, chegava meio dia em casa, como que eu ia trabalhar, e ia falar assim, não, hoje minha filha tem exame. Como você justifica isso? Não tem como. E depois de 6 meses, eu troquei de hospital, e deu, assim, uma melhorada, porque, nos primeiros meses, eu ia muito nas consultas, porque era muito ajuste, era muito detalhe, e não tem essa, tipo, hoje, eu tenho um telefone que eu consigo me comunicar melhor, lá no hospital, mesmo sendo do SUS, eu tenho um WhatsApp, não tinha nada disso, então, não tinha outra coisa que eu não pudesse fazer, a não ser ir até lá. Então, até os 6 meses, era assim, consultas o dia inteiro, dia de exame, tipo, tinha dia que eu saia 3 vezes, seguidos, um dia era dia de exame, o outro era o grupo, para você ter aulas sobre diabetes, sobre insulina, sobre isso e aquilo, e era, tipo, era anotado se você faltasse, para você não perder a tua vaga, um hospital de referência, então, assim, eu fiz, eu não tinha como mesmo, e eu acredito que é a realidade de muitas mães por aí, muitas mães, a gente vai, ali se passa até hoje, no SUS, o hospital é maravilhoso, eu amo a médica dela, a médica dela é excelente, mas até hoje, quando a gente tem que ir, chega lá meio dia, sai de lá 6 horas da tarde, então, termina complicando também, essa parte, né, hoje, eu penso em voltar, mas eu ainda fico com essa cabeça nas consultas, mas aí agora tem o pai, o pai leva e se vira, e toma as broncas da médica, e a gente vai dividindo melhor. E aí, Obrigado.